Bom dia a todos, a todas, a todes. Vou fazer uma autodescrição porque a gente vai começar a falar sobre inclusão e é preciso a gente sempre falar quem somos nós, o porquê somos nós, para quem não nos vê. Eu sou um homem afro-indígena, preto, estou com um boné preto, de óculos, uma camiseta preta, da gastronomia periférica. Seu presidente, seu governador e a todos aqui envolvidos, vou começar a falar de uma história que ela é triste, de falar sobre alimentação, inclusive. Eu estava almoçando com a minha filha no shopping, Tatuapena, Zona Leste, e em poucos minutos eu ouvi uma gritaria, eu fui atento, quis ver o que era, era um menino de 12 anos. E esse menino de 12 anos ele estava gritando, sabe? Porque os seguranças do shopping estavam batendo nele. E para tentar entender o porquê que os seguranças estavam batendo nele, eu cheguei no ouvido dele, separei os seguranças e perguntei, o que aconteceu? Aqueles dois homens me bateram. Por quê? Foi porque eu estava pedindo comida. Naquele momento eu entendi que a gente está num momento mais grave da história desse país, relacionado à alimentação. A gente tem um menino de 12 anos, que mora inclusive na favela do Eliópolis, ao qual eu levei para casa depois, com a minha filha, apanhando, porque ele estava pedindo comida. Isso é muito grave, senhor presidente. É grave que dói muito. Absolutamente muito. Mas o que isso tem a ver com o que eu faço, que minha parceira, a Adélia, a minha sócia, está ali, com o dia de hoje? A gastronomia periférica é um negócio social. Ela é um negócio social que ganha dinheiro impactando na vida das pessoas, diretamente na vida das pessoas. É uma escola de gastronomia nas periferias de São Paulo e hoje em 21 estados do Brasil. A gastronomia periférica hoje é reconhecida internacionalmente como uma das maiores escolas de gastronomia reconhecida lá fora, na Europa, no País Basco, por um prêmio que a gente recebeu recentemente. A gastronomia periférica é finalista do prêmio de empreendedor social na Folha de São Paulo. A gastronomia periférica é campeã também e ganhou o prêmio da Prazeres da Mesa como negócio de impacto social. Ganhou o selo Brastoa de Scentabilidade, ganhou o selo pela cidade de São Paulo de Direitos Humanos e Diversidade. O nosso livro, que está com o Sr. Presidente, que tem ali uma receita dedicada a si, que era só Lula, não era com chuchu ainda, era só Lula. E aí, ali, naquele momento... Esse livro, Finalista do Jabuti 2019, premiado pelo Gourmand 2020, nos traz também uma reflexão e conta a história da gastronomia periférica que é esse negócio social. É um negócio social que nos últimos dois anos faturou 2 milhões. Impactou mais de 2 mil pessoas diretamente com uma escola de gastronomia nos estados do Brasil. Dando auxílio de internet, porque a internet tinha que estar na cesta básica do nosso povo. E não está. Certo? Dando apoio e tutoria para os nossos alunos e alunas no momento de pandemia, que fizeram, sim, um curso de gastronomia EAD, a única escola de gastronomia, a formar alunos na área de gastronomia. Com investimento privado, porque enquanto o setor privado não investir ali na formação, não adianta você querer trabalhador qualificado, irmão. Como é que você quer uns trabalhadores qualificados se você nem investiu dentro da formação profissional? Como? Como? A gente quer que um moleque aos 12 anos de idade não peça comida e apanhe por causa disso. A gente não tem nenhum Ministério da Alimentação, tá ligado? A gente não tem educação alimentar nas escolas públicas de São Paulo e do país. A gente não tem educação financeira dentro das escolas. Como é que você quer que o povo administre? E uma melhor administradora do próprio dinheiro é uma mulher preta, periférica e mãe. A minha mãe. As nossas mães. Certo? Então como? Enquanto a gente não tiver Secretaria da Alimentação, Ministério da Alimentação e voltados à formação profissional e qualificação dentro de escolas. Inclusive com assistentes sociais, seu ex-governador. Dentro das escolas. Com psicólogos dentro das escolas. Essa proposta era nossa quando estava no governo também, lá. Sou formado em serviço social. Sou assistente social também para estarem lá nessa provocação. Então, enquanto isso não acontecer, senhor presidente, vai ser difícil sentar para negociar e falar que é um microempresário. A gastronomia periférica sim é um case de sucesso. Para quem está no setor privado. É o cor. A gente tem uma narrativa. Só que a gente está sofrendo. Como o meu parceiro falou ali no setor da engenharia, a gente está sofrendo muito e vem dos nossos sofrer com fome, senhor presidente. Com fome. Muita fome. A gente está sofrendo tomando enquadro da polícia. Entendeu? Porque a gente está impactando diretamente. Esse governo é racista, corrupto, mentiroso e nos mata todos os dias. O que eu quero de verdade e vim buscar é esperança. Entendeu? Porque a minha missão nunca foi individual. A missão da minha parceira que está aqui, Adélia, nunca foi individual. A nossa missão é coletiva. O nosso negócio é coletivo. Você não entende isso. E a favela só vai realmente vencer quando tirar os nossos direitos garantidos. É isso. Muito obrigado. De verdade. Aplausos. 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 Obrigada.